É, eu admiro as pessoas que acordam, tomam café da manhã e banho em 5 minutos. Eu admiro, eu preciso de uns 40 minutos só pra saber quem eu sou e onde eu tô. As histórias do Charobinho e do Tônico. Rapaz, que preguiça, mano. Nossa. Sabe quando você não tá fazendo nada, aí você resolve fazer alguma coisa, só que o nada não te deixa fazer nada? Ai, é como eu me sinto hoje. Eu admiro as pessoas que acordam, tomam café da manhã e banho em 5 minutos. Eu admiro, eu preciso de uns 40 minutos só pra saber quem eu sou e onde eu tô. Ai, meu Deus, tem tanta preguiça no meu sangue que o mosquito que me mordeu tá até dormindo ali até agora. E desligo até o despertador, não é isso? Cadê, mosquito, capeta? Sabiam que as estatísticas dizem que as pessoas passam na cama um terço da vida? É, tô doido pra provar que essa teoria é verdade. Mas eu tenho que trabalhar na Rádio Massa, no programa do Ratinho, no SBT. Cês me pegam dormindo, véi. Não, Samanta, tô lascado. Parou. Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. E eu posso garantir que a preguiça tá no corpo de quem sei. Será que eu sou o único assim? Oh, tive uma ideia. Será que tem gente por aí mais preguiçosa do que eu? Vamos dar uma olhada, rapaz? Olha a situação desse dadão aí. Ele é, amor de Deus. Olha o tamanho do canudinho, véi. O cara juntou cinco canudos aí pra ele chupar lá deitado, dá licença, meu. Pega com a mão o negócio que eu não quero nem pegar com a mão, meu. Eu sou um vagabundo, né, misto? Olha esse aí, esse é inteligente, cara. Esse não é preguiçoso, né? Esse é inteligente porque fica segurando o celular com o braço à noite e cansa, meu. Então, ah, muito bom. Tem uma mesinha de vídeo, colocou uma mesinha, ficou assistindo, só que depois foi mal pro olho, né? Fica muito perto assim. Mas eu gostei de ser. Esse moleque não tá velho. É, moleque? Bom, nossa, mano. Isso é fila na Bahia. Aê, Bahia. Muito bom. O entusiasmo é tanto que todo mundo põe o chinelo ali, o chinelo que tá na fila. O povo preguiçoso, dá licença. Olha o outro. O cara compra a cadeira e não monta. Monta a cadeira, seu animal. Monta aí. Dá licença, bicho. Não acredito. O cara entortou a televisão, velho. O moleque colocou a televisão deitada porque ele não quer levantar. Velho, amor de Deus. Me chama o ratinho, me pega assim, me bate. O que é isso aí? Nossa, mano. O preguiça de colocar um rolo de papel gênico, velho. O cara colocou um monte. Ah, isso não é preguiça, não. Isso não enxerga mesmo. Dá licença. Que fedido. Crega, velho. Isso aí. Aquele monte de guarda... Ah, sempre que é flip paper pro. Muito bom isso aí. Nossa. Aí é cabeludo. É o novo fone de ouvido da Apple. Muito bom. Gostei. Onde é isso aí? Nossa, velho. Olha só. O cara compra a caixinha de bolo e põe a vela na caixa. Ah, preguiça. Show, preguiça. Você não vai nem comer bolo assim. Olha essa mãe aí. Essa mãe tá em 2050, velho. Olha isso, cara. Eu não sei nem que ela tava lá. Carrinho pra ela. Carrinho pro bebê. Gostei. Muito bom. Essa mulher cair, coitada da criança. Olha o tamanho do canudo do Miserável. Ah, essa mesma bagunça que tá lá. Os caras nem limpar a casa, velho. Olha isso aí. Olha isso aí. Esse é profissional. Esse é preguiçoso profissional. Põe uma cordinha lá pra poder balançar a filhinha lá na gangorra. Dá licença, velho. O cara é profissional. Você vê que o cara tá só na cachaça aí, ó. Nossa, olha o outro. Em vez de atrasar o relógio, ele coloca menos uma hora. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que não é brasileiro, tá vendo? Você fala que é só brasileiro que é preguiçoso? O cara aqui é gringo, velho. E você? Acha que tem mais preguiça que esse povo todo aqui? Acha que tem mais preguiça do que eu? O xerapinho? O rei da preguiça? Comenta aqui embaixo qual é o tamanho da sua preguiça. Qual o horário que mais você sente preguiça. Quem te dá preguiça só de ver? Tô falando com vocês. Aqui já me deu preguiça. Acho que eu vou dormir. Já beijava. Fica com isso. Ah, não acredito que você tá aqui e ainda não se inscreveu no canal. Para de ser vindo. Se inscreve agora que é que dá. Ah, e não se esqueça de mandar esse vídeo pra alguém também que você acha que vai gostar. Rapaz. As histórias do xarobinho. E do tônico. Rapaz.